A Batejada Desce no cavalo pra curtir meu paredão A Batejada tá rolando o paredão Já tá ligado e a menina tá descendo E os caba tá tudo olhando Desce do cavalo pra curtir meu paredão Uma botina de couro com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e asinha top do chão Desce do cavalo pra curtir meu paredão 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 Legenda por Sônia Ruberti